tornou o Bolsonaro de vez inelegível vai tentar, eu acho, recorrer mais uma vez sobre a decisão, aí ele vai recorrer ao ao Supra, né? vai recorrer ao Supra e, por incrível que pareça o mesmo que tá lá no outro e tem também as imagens cadê a imagem da suposta agressão, né? nada das imagens, porque o ministro não quer liberar e não vai liberar as imagens, porque dentro dessas imagens não tem nada, né? na dica de nada, e se liberarem essas imagens aquele jornal lá vai ter que mostrar as imagens e não vai aparecer na dica de nada vai perder créditos, vai perder mais audiência do que já vem perdendo, né? eu acho incrível de ainda ter pessoas de direita que dá audiência pra esse tipo de militância mas, infelizmente, tem muita gente ainda ignorante que não sabe que ao assistir está financiando aquele pessoal ao invés de ajudar aí o canal Revista Oeste assine não é muito caro tem gente que não tem condição realmente mas tem pessoas que tem condição não é caro você vai estar contribuindo Revista Oeste, Gazeta do Povo pra que a gente ainda consiga ter verdades, né? ver a verdade nua e crua sem filtros como fazem eles lá, né? eles pegam um pedacinho assim corta e lança só aquilo lá que interessa a eles e interessa quem financia também, né? meu povo deixa o seu like se ainda não for inscrito se inscreve em nosso canal dá essa ajudinha aí pra nós comenta o que vocês acharam do vídeo o que vocês acharam dessa palhaçada gente eles colocam pessoas lá nesse nível que é pra deixar o Brasil nesse nível eles sabem que o nível é um nível entendeu? mas como é uma pessoa de influência ela vai acabar deixando aí as outras pessoas no mesmo nível desculpa no mesmo desculpa ela é ela é Obrigado.